Nesse 1º de maio, essa é uma pauta principal. Nós precisamos garantir que o Brasil seja um país democrático, um país igualitário e um país civilizatório. E para isso nós precisamos que as mulheres, pelo mesmo trabalho, tenham o mesmo salário. Então, trabalho igual, salário igual. Esse é o desafio, essa é a luta que nós temos nesse 1º de maio.